E nego vai me ver no topo alcançando o que eu quero Morte aos inimigos é o que eu quero Eu quero tanta coisa que eu confundo o que eu quero Dificilmente, mano, cê vai ver eu desistindo do que eu quero Oh, oh, x Seus papo torto é rotina, papo de adolescente na puberdade Cê vem pro meu lado com treino, vou pro teu lado com treino Tenho até o direito de sacar e atirar Dificilmente a mente mente pra enganar truta E facilmente a mente mente pros filha da puta De bobo é só a cara neguinha, então killa Mas meu rap de trava me chama Black Medusa De pau no cu o mundo tá cheio Me chame de Black Macho e tem um de mim receio Sem ouro no pescoço e prata no pulso Mas com vergonha na cara e sem trabalho avulso Mas se eu faço direito, eu exijo respeito Não vem cantar de galo e nem vem bater no peito De gente corajosa o cemitério já tá farto Mas os pessoal calado são o ritmo em contrato Trato feito, assina aqui na linha Prefere morrer agora ou vê a mãe morrendo sozinha Quando eu dizer death, vocês dizem to my enemies Quando eu dizer death, vocês dizem to my enemies To my enemies To my enemies Quando eu dizer death, vocês dizem to my enemies E nego vai me ver no topo alcançando o que eu quero Pausa aí, desculpa aí, mas eu ganhei de 10 a 0 Não adianta ser metódico, lógico e todo caralho a 4 Se eu sou podre diabólico e um puto de um visionário Entregue a carta pra porra daquele seu destinatário É que nela tá escrita que eu não sou ficcionário Faccionário E nego vai me ver no topo alcançando o que eu quero E nego vai me ver no topo alcançando o que eu quero